Pessoal, antes de começar esse vídeo, eu quero convidar vocês a se inscrever no canal da Lari e da Lívia que vai estar aqui embaixo no bloco de informações. E tem muitos vídeos por lá, ela fez tour aqui pelo quarto, a Lívia também. Né, Larinha? A gente tá na praia. Aqui é a varanda que eu não mostrei. Mostrou? É a varanda. A varanda. E aí, galera, tá legal? A gente tá esperando abrir o calçadão ali, porque elas querem comprar o sapo babão. Vocês lembram do sapo babão? Nossa, eu tô sem óculos. Pra quem não lembra do sapo babão, vou deixar o vídeo dele aqui no bloco de informações. É o sapo que baba. Ele baba detergente, né, filha? É bolha de sabão, né? Bolha de sabão. Daí ele faz uma corrente enorme, assim, parece uma baba. Uma baba de bruxa, é tão legal. Olha, essa praia aqui é a continuação de onde a gente tava. A gente tava mais lá pro final, né? Então a gente veio de carro pelo centro até esse ponto. E aí, galera, tá legal. Ah, que linda! Joga pra lá esse tronco, joga pra lá. Parabéns! Tá ótima, vai lá, Lara, da tua vez. Assim! A Lara colocou a mão e virou assim. Vai de novo. Vai! Melhorou! 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 Eu sou amiga Sabia que essa aí é a macaca Ele tem uma Um lacinho A gente não achou o sapo Babão, agora a gente tá aqui numa loja Ai, luvas neon Eu vou levar uma Vou levar uma pra gravar ASMR Copo neon Ai, que demais Agora é o cavalo A Lara diz que tem medo É só a máscara É só a máscara, filha Olha aqui Eu quero esse daqui A luva neon Oh, mãe O que é, filha? Eu quero um desse, ó Ah, mas vocês estão cheios de fantasia já Ah, mãe Isso é só Pra botar, não é fantasia É só a... É só a fadinha? Vocês querem? Isso também, ó No lugar do sapo babão eu dou isso aí, então Ah, mas tem uma lá em casa igualzinho Não Tá estragado Eu quero essa e essa Ah, não, 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 não É muita coisa Não Eu quero a roxa Não, não tem nada disso Eu quero a roxa Tá, então eu não dou o sapo babão Aí o sapo babão, pai, não dá Então eu quero o sapo babão E eu... Esse? Não Ou é uma coisa ou é outra Tu quer o sapo babão ou tu quer a asinha da borboleta? A asinha da borboleta A roxa? Ou a rosa? Ou a rosa? A roxa Ela é bem decidida, deixa eu ver Você pega ali pra ela Então ali vai... Não, essa não Essa está estragada Pega a que está atrás aqui, ó Pega aquela ali, ó Essa aí E agora eu guardo essas aqui A Lara não quer? A Lara vai querer outra coisa Tem certeza? Pai, eu quero estar com babão Tá, ela quer... Olha só esse óculos que fecha Um bem natalino, pessoal É, bem natalino Ó Não sei pra que serve, né? Aqui é uma sessão de natal Várias coisas de natal Olha esse aqui, ó Ó, papai meu subindo a escada aqui, galera Aqui, ó Tem dois? Aqui, ó Um uau E um gombel A avó das meninas A mãe de de gato Comprou bastante coisinhas pra natal lá nos Estados Unidos Vão, vão, vão Vão, vão, vão Feliz natal Vão, vão, vão Olha, você tá caindo Feliz natal Vão, vão Feliz natal Olha, mãe, aqui Olha, mãe Mostra, mostra ali, pai Deixa eu ver Olha Uma bota Olha, mãe Que legal, filha Vê, vê se aquela toquinha serve nela A Larinha vê Deixa que a Lara vê Acho que eu vou lá pagando Vai Dá um pouquinho grande Tu tem aquela lá em casa que serve, né, filha? Então vamos lá Vamos lá ver se abriu a loja do sapo babão? Mas tá três horas Pois é, mas às vezes já A gente já vê se tá lá, né? Vem Vamos Esse é belíssimo Igual, né? São iguais, ó A asa da borboleta É assim ou é assim? Eu acho que é o maior pra cima É assim? Assim? É É Eu já sei qual que é a sua cima Dá mãozinha, bebê Jogou leitinha Tá na cozinha Deixa eu ver Olha pra cá Oh, não Eu já sei Mas também se a Júlia é melhor, mãe Depois vai ficar legal usar a borboleta E aquele negocinho que a gente comprou, né? E aí E aí Vou lá, vou A cerveçaria, meu amor Um, 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 um 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 Um, 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 um Um, 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 um Um, 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 um Um, 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 um Um, 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 um Se inscreva no canal E vocês acharam? Elas não tão lindas? Achei demais Qual que a Lívia escolheu? De uva Com balinhas, né Lívia? O que mais? Ah, é balacinho Da Lara foi Plocos com pincelinhas Olha a Lili toda decorada Tem uma tatuagem aqui Deixa eu ver o brinco Os brincos O outro E a Lara ainda não botou? A Lara ainda não se enfeitou Então vamos galera, vamos ver se a gente encontra o sapabão? Vamos! É a última coisa que falam Tá, é a última pra gente ir embora Só com o babão? Tá com o babão Tá chegando, falta 10 minutos E aí Vamos lá! Vamos lá! A menina quase afogou! Quase afogou? Coloca aqui na manhã! Aqui? Pode jogar, né? Pode ser! E a Lara, não botou ainda, né Lara? Uma gás com costela, né? Aqui mesmo! Então, pessoal! Foi isso! Espero que vocês tenham gostado! Clique no gostei! Se inscreva no canal! Tchau! 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 Tchau!